O mundo da matéria, inclusive pessoas famosas. Acompanha a matéria. Um dos nomes mais aclamados da música norte-americana, Beyoncé vive de uma carreira sólida e poucas polêmicas na vida pessoal. Só que uma delas assustou parte dos fãs. A cantora já foi acusada de bruxaria. Teria praticado rituais de magia negra contra uma ex-imigrante de sua banda. A ex-baterista de Queen B, Kimberly Thompson, levou o caço para a polícia. Denunciou Beyoncé pelos supostos atos de bruxaria. Na época, Kimberly disse que a cantora recorreu à magia negra, lançando feitiços de abuso sexual contra ela. A polêmica não foi comentada por Beyoncé publicamente. Apesar do silêncio da cantora, o caso, na época, ganhou manchetes nos principais jornais norte-americanos e pelo mundo. Mas, afinal, o que seria magia negra? A prática supostamente utilizada pela pop star. A magia negra é o suposto manejo de forças sobrenaturais, com intenções e propósitos malévolos. Caralho, meu. Há pouquíssimo tempo atrás, eu lembro que eu estava zoando com algumas pessoas no Twitter. 2018, 2019, que primeiro chamavam todo mundo de petista. Depois chamavam todo mundo de comunista. Depois chamavam todo mundo de satanista, que querem acabar com a família tradicional brasileira. E a piada era que não ia demorar muito para as pessoas, para começarem a queimar livro e começar a acusar as pessoas de bruxaria. As pessoas falavam, ah, que engraçado, 2021, né? 2022, talvez realmente isso aconteça. Piada, humor, coisas absurdas. Pois é, 2021 e a Record está acusando a Beyoncé de magia negra, de bruxaria 2021. Sejam todos bem-vindos a esse lugar que nós temos que viver com programas tipo esse da Record. Que é o Fala Que Eu Te Escuto, não é a primeira vez que ele faz uma matéria bizarra, muito bizarra como essa. Não é a primeira vez. Também não vai ser a última. E não é a primeira vez que a própria Record cria uma polêmica com uma matéria que não diz exatamente para que veio, que não explica exatamente o que são as coisas. Essa matéria do Fala Que Eu Te Escuto, pelo que eu entendi, eles estavam comentando sobre magia negra, bruxaria, e colocaram ali de uma hipótese de que até famosas, pessoas muito famosas, fizeram parte disso, praticaram esse ato. Quem será? O que será que ela fez? O que ela conseguiu? O que ela ganhou? E aí mostram uma matéria com alguns minutos da Beyoncé, dos trabalhos, da carreira dela, de gente que trabalhou com ela e que acusou a Beyoncé de ter feito bruxaria ou sei lá eu o que contra a pessoa, para que a pessoa sofresse sei lá eu o que. E a Record passou isso não como uma matéria sobre a vida da Beyoncé. É importante lembrar que o Fala Que Eu Te Escuto passou essa matéria, mostrou a imagem da Beyoncé, mostrou essas coisas para falar sobre magia negra, sobre bruxaria. E eu vou lembrar que nós estamos vivendo em 2021, que às vezes tem uma galera que esquece. Antes, obviamente, eu vou convidar você para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Todos os dias tem um, às vezes dois ou três vídeos com as polêmicas, com os assuntos mais comentados do momento, principalmente política, normalmente política. Nesse caso, estamos falando de Record e Beyoncé, porque ninguém vai falar mal da Beyoncé no meu habitat. Então, aqui no meu canal, ninguém vai atacar, ninguém vai criticar a Beyoncé. Vou defender ela com unhas e dentes, tá bom? Estamos aqui para defender Beyoncé e o legado dessa diva mundial, ok? Dito isso, também convido você para clicar ali, avaliar o vídeo. Clica ali no botão do gostei ou do não gostei. É indiferente para mim se você vai clicar no não gostei ou no gostei. De verdade, isso não importa, mas avalia para recompensar o trampo que a gente tem de pré-produção, produção e pós-produção. Eu sou o Gabriel, esse que vos fala. Arroba Gabriel Monta com dois T's em todas as redes sociais. Se você quiser me encontrar, o Codinho, eu estou devendo a presença dele para vocês nos meus vídeos, mas é porque ele está realmente muito malzinho do estômago. Quando é o meu cachorro, se você ainda não sabe, acompanha todos os vídeos para entender. Ele aparece aqui de vez em quando no começo do vídeo, dá o oi dele, pede as coisas e dá uma vazada. Mas ele realmente está bem ruizinho, então vou deixar ele ali deitado, dormindo, descansando, para que ele melhore logo e volte a fazer os vídeos comigo aqui, tá bom? Também deixo aqui na descrição, link para a loja vistaresista.com.br, dá um clique ali, conhece as estampas das camisetas que tem. Já tem algumas coisas em promoção também. O que mais que eu tenho de aviso? Ah sim, Record, vai se ferrar. Ok, acabou os avisos, vamos falar sobre essa matéria do Fala Que Eu Te Escuto, que é um programa da Record, normalmente é religioso, ele trata de alguns assuntos estranhos. Eles já fizeram matérias falando de pessoas, de youtubers e usaram as imagens desses youtubers, por exemplo, sem nem pedir, nem pediram esses negócios. Eu já tive relato de gente muito próxima de mim, que já participou e sem querer desse programa, porque passaram um vídeo da pessoa falando sobre isso. Eu lembro que já usaram um trecho de um vídeo meu num programa desse Fala Que Eu Te Escuto, muito tempo atrás, 2017 eu acho, 2018, mas só um trecho bem rapidinho, não pediram em nenhum momento autorização, mas assim, é só um histórico, porque a Record também já fez isso de mostrar a imagem de um youtuber aqui, um cara muito famoso, o Michael Kister, acho que é esse o nome dele, se não me falha a memória, existe um cara que estava fazendo algumas coisas de pedofilia, eu não lembro exatamente qual que era o caso, quais são os detalhes, mas eu lembro que esse cara tinha um perfil que estava sendo acusado sobre pedofilia, e o perfil desse cara tinha uma foto de um personagem, de um personagem que o Michael Kister faz, eu acho que é esse o sobrenome dele. E aí a Record mostrou essa foto desse personagem, desse youtuber, como se essa fosse a foto do cara acusado de pedofilia. Então foi assim, uma confusão, a Record depois veio, pediu desculpa, disse que explicou toda a situação, mas passaram num programa num horário domingo com alcance gigantesco. A Record tem esses vacilos bem frequentes, eu estou citando tudo isso para vocês entenderem que não é a primeira vez que a Record faz uma matéria como essa, que deixa a entender algumas coisas e que, pior ainda, alimenta, continua, propaga preconceitos. Por quê? O que eu quero dizer aqui, por exemplo, esse termo ali, esse uso da magia negra, por exemplo, é completo racismo religioso, tá? Normalmente o termo magia negra está atrelado a religiões de matriz africana. Então você tem um termo magia negra que está sendo utilizado apenas para propagar um racismo religioso e que, vejam só vocês, eles acusam uma cantora preta de praticar essa magia negra, sabe? É um combo de absurdos completo. Quando eu coloco isso em 2021, parece mais bizarro ainda. Só que eu vou além, porque eles colocam o termo bruxaria. Eles usam o termo bruxaria nessa matéria. Como se, sei lá, sabe? Como se eles... Aquilo ali parece muito um programa do Gugu que tinha há muito tempo atrás. Não sei se você assistia, mas é que tinha uns mistérios e não sei o quê, e aí tinha um programa sobre fantasma, daí era o caso do fantasma do não sei o quê ou da menina do não sei o quê. E sempre era um fantasma e uma reconstituição que contava uma história absurda e o Gugu terminava e falava, meu Deus, era uma coisa assim. E era muito mal feito. Era um roteiro horroroso. Só a criança acreditava naquela história ali na época e eu fazia parte das crianças que acreditavam naquela época. Esse programa parece ser feito por um público muito parecido. Só que uma galera mais velha que acredita nessa coisa e que vai comprar... E que também é racista, né? A gente precisa dizer isso. Que é racista e que vai acreditar nessa baboseira que foi colocado ali. Inclusive tem um texto muito bom da Andresa Delgado no Splash do UOL. Beijo pra ela, não conheço ela, não troquei dela com ela, mas eu li o texto dela que ela colocou muito bom. Ela é colunista do UOL e ela colocou já na manchete, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ler. A manchete já diz isso aqui. A magia negra, entre aspas, magia negra de Beyoncé é trazer representatividade para o mundo pop. Até porque a Beyoncé é um combo, né? Ela traz felicidade para as gays do planeta Terra. E as gays realmente precisam de alegrias para viver nesse planeta horroroso chamado planeta Terra, principalmente aqui na Terra Brasil. Precisa mais ainda. A Record vai lá e faz um desserviço desse. Como você viu no próprio vídeo, esse clima de tensão, de mistério. Quem será essa cantora por trás das câmeras, né? Nos bastidores, o que ela faz, essa religião bizarra. E esse discurso, essa linha editorial que o Fala, Que Eu Te Escuto e Escolhe, tem um porquê, né? Tem um porquê. Porque eles têm uma religião, eles têm um posicionamento com relação a outras religiões, principalmente sobre uma religião específica, que é o que eles estão querendo colocar ali. e confundem coisas e colocam imagens de outras coisas e aí fazem cuts com partes e trailers de clipes da Beyoncé e partes de documentários e de matérias de jornal. E aí, do nada, tem uma barriga com uma coisa se mexendo lá dentro como se fosse estilo alien, sabe? É o momento que a gente vive, tá? Aquilo que era piada em 2018, de ser acusado de bruxaria, não duvido nada que até 2022 isso já não tenha se consolidado a lá mamadeira de piroca e... Sabe, se eu ser bem sincero, eu só queria que a Record acabasse.